Meu Deus, por que neste mundo eu nunca tive um amor sincero? Aquela que me faz sofrer é o amor que eu tanto quero Me dei todo o meu carinho e recebi só em gratidão É isso que a gente ganha quando entrega o coração Amor como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta todo amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta todo amor pra mim Meu Deus, por que neste mundo eu nunca tive um amor sincero? Amor como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Aquela que me faz sofrer é o amor que eu tanto quero Me dei todo o meu carinho e recebi só em gratidão É isso que a gente ganha quando entrega o coração Amor como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta todo amor pra mim Amor como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta todo amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta todo amor pra mim Vou sozinho caminhando, pela praia relembrando Quando aqui passei contigo Eu estava tão feliz, eu cantava tão alegre Com você aqui bem junto a mim A canção que ouço agora é a mesma que outrora Eu cantava com prazer As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Nestas férias sem você Se eu soubesse eu ficava Nesta praia não voltava Pra não ter um desengano Pois me sinto um grão de areia Que o mar em paré cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejados De chorar desesperado Por alguém que não consigo ter As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Nestas férias sem você Ao rever nosso barquinho Sinto ainda mais sozinho Não suporto recordar De um verão tão colorido Que hoje já nem faz sentido Oh meu Deus por que eu fui voltar Nesta praia ensolarada Lembro triste minha amada Me sorrindo ao entardecer Até o sorveteiro do carrinho Já me viu chorar baixinho Nesta praia sem você Se eu soubesse eu ficava Nesta praia não voltava Pra não ter um desengano Pois me sinto um grão de areia Que o mar em paré cheia Que o mar em paré cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejados De chorar desesperado Por alguém que não consigo ter As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Nestas férias sem você Nesta férias sem você Ouvindo o vento a caminhar sobre o telhado Ando no quarto apalpando objetos Contorno móveis testemunhas de um passado Que foi tão lindo e tão cheio de afeto E a cidade pela noite agasalhada Dorme em silêncio embrulhada em seu clarão Meu desespero aumenta pela madrugada A noite tampa o olho e abre o coração O cheiro forte exala do cinzeiro cheio Igual um tom que eu ando em meio a fumaça E lentamente encaracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade O cheiro forte exala do cinzeiro cheio Igual um tom que eu ando em meio a fumaça Que lentamente encaracola pelo meio Que lentamente encaracola pelo meio Inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Numa noite serena e escura Quando em silêncio juramos amor Quando em silêncio me deste um abraço Nos despedimos morrendo de dor As estrelas, o sol e a lua Testemunham que fui tão fiel Hoje volto e te encontro casada Ai, que sorte, infeliz e cruel Estou casada, seguir-te no almoço Porque assim me exige a lei Quero ser sincera ao meu esposo Mas em silêncio por ti soarei Ao estar nos braços de outro E o remorso a ti apertar Peço a Deus que te mate dormindo Pois não és minha, nem de outro será Amor A vida é mesmo assim Não adianta chorar Alguém tem que perder Pra outro entrar no lugar Joguei o jogo sincero Mas nada me adiantou Foi mesmo que jogar você E outro de mim O jogo ganhou A fatalidade A fatalidade me aconteceu Criança tu eras Menino era eu Crescemos juntinhos Mas nosso amor nasceu Depois de tão grande Nosso amor morreu A vida é mesmo assim Não adianta chorar Não adianta chorar Alguém tem que perder Pra outro entrar no lugar Joguei o jogo sincero Mas nada me adiantou Foi mesmo que jogar você E outro de mim E outro de mim O jogo ganhou A fatalidade me aconteceu Criança tu eras Menino era eu Crescemos juntinhos Nosso amor nasceu Depois de tão grande Nosso amor morreu Nesta rua A deserta e calma No silêncio Da madrugada Eu canto esta serenada Para ti Oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço-te esta canção Ofereço-te esta canção Nesta noite em lua arada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes Canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz Acenda a luz de fora Venha me ver da janela Me abrace Me beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti A ti darei minha vida E tenho esperança França querida Que serás Minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Não tem a piedade Pode ir embora Agora ficarei aqui Estou pressentindo É chegada a hora Você vai partir Tentarei ser forte Na batalha contra O meu dissabor É melhor assim Que prender alguém Que não me tem amor Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda a alegria Que em mim existe Cada objeto que eu for tocar Vou lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Não tenha piedade Pode ir embora A vida é assim A vida é assim Você não tem culpa De não me amar Não gostar de mim Essa é a lei Sempre quando a gente Entrega o coração Termina sozinho Chorando a mágoa Muita desilusão Muita desilusão Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda a alegria Que em mim existe Cada objeto Cada objeto Que eu for tocar Vou lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Eu não sei É só desilusão Sei que seu amor Não me pertence mais Destes para outro O seu coração Sonhei que eras minha Mas foi puro engano Pois a felicidade A vida me roubou Somente o que resta Em meu coração É saudade Um homem que na vida Somente sonhou Talvez a esperança Já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas na vida Ai, ai, ai Que triste vida Sofro demais Por te amar Ai, ai, ai Minha querida Sofro demais Por te amar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar Tornarei a te encontrar Sofro querida Por quererte tanto Causaste em minha vida Só desilusão Sei que seu amor Não me pertence mais Destes para outro O seu coração Sonhei que eras minha Mas foi puro engano Pois a felicidade A vida me roubou Somente o que resta Em meu coração É saudade São homem que na vida Somente sonhou Talvez a esperança Já esteja perdida Mas sempre aparece Somente Surpresas na vida Ai, ai, ai Que triste vida Sofro demais Por te amar Ai, ai, ai Minha querida Sofro demais Por te adorar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar As pedras que são pedras Dos caminhos se encontram Talvez um dia Tornarei a te encontrar Tornarei a te encontrar Tornarei a te encontrar Tanto esperar a felicidade Saia a sua procura No mundo sem fim Tão depressa Então me deparei Com a realidade Vi que ela existe Para todos Menos para mim Os amores que tive Na vida Todos me deixaram Juramentos E mais juramentos Fizeram Em vão Somente As tristes Lembranças Comigo ficaram E dos beijos E dos beijos fingidos Agora só Recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança De nada Pra levar comigo O dia É meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço chorando Sozinho Os amores Que tive Na vida Todos me deixaram Ficaram Juramentos E mais juramentos Fizeram Em vão Somente As tristes Lembranças Comigo Ficaram E dos beijos E dos beijos Fingidos Agora só Recordação Caminhos E rumos Incertos Sozinho Eu sigo Não tenho Não tenho esperança De nada Pra levar Comigo O dia É meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço chorando Sozinho Depois de três anos Que eram casados Nasceu um filhinho Que tantos sonharam Por mais alguns tempos Viveram felizes Depois Duelmente Os dois Se apartaram Ele Foi embora Para bem Distante E não Mais souberam Do seu paradeiro Ela Ficou Como Filhinho Chorando A saudade Do seu Companheiro Um dia Porém Já Muito Cansada Do Triste Martírio Que ela Sofria Por falsa Ilusão Deixou De ser Nobre Passou a viver Só na Boemia Do Triste Abandono Ficou O menino Longe dos Seus braços Sem os Seus carinhos Enquanto Seus pais Seguiram Outros rumos Ele Foi crescendo Só em maus caminhos E foi numa noite Quando treinou tudo Desaparada naquela estação Um passageiro Sacou de uma arma E sem piedade Matou um ladrão Entre a multidão Que ali se ajuntou Ela foi também Pra ver o ocorrido E com grande espanto Sem vida encontrou Na plataforma Seu filho Caído Tal qual uma louca Chorando e gritando Voltou os seus olhos Ao criminoso E neste momento Reconheceu Que aquele homem Era o seu esposo Assim é o capricho Da vida enganosa Que o destino exibe Em cenas reais Crianças que crescem Desamparadas Pagam os erros Que devem seus pais Eu sei que você me ama Eu também amo você Não suportando a saudade Voltei aqui pra te ver Menina como eu te amo Oh morena como eu te adoro Quando lembro de você Eu sinto saudade e choro Quero prendê-la em meus braços Na corrente do amor Beijar-te com ansiedade Pra aliviar minha dor Menina como eu te amo Menina como eu te amo Oh morena como eu te adoro Quando lembro de você Eu sinto saudade e choro Sua vida me pertence Sua vida me pertence E fizemos um juramento De te dar meu sobrenome Na hora do casamento Menina como eu te amo Menina como eu te amo Oh morena como eu te adoro Quando lembro de você Eu sinto saudade e choro Quando lembro de você Eu sinto saudade e choro Eu sinto saudade e choro Te amo Meu Deus Já me contaram que você gosta de outro Que está comigo porque tem pena de mim As minhas lágrimas molharam o meu rosto Porque jamais pensei que me fizeste assim Estamos juntos, porém não vou lhe obrigar Ficar comigo contra a sua vontade Para viver somente pensando em outro Podes partir, eu lhe dou a liberdade Porém no dia em que você for desprezada E receber também a mesma humilhação Pode voltar que ainda estou à sua espera Não tenha medo, lhe darei o meu perdão Siga com Deus o seu caminho de aventura Que aqui sozinho por você vou esperar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outro alguém para ocupar o seu lugar Estamos juntos, porém não vou lhe obrigar Ficar comigo contra a sua vontade Para viver somente pensando em outro Podes partir, eu lhe dou a liberdade Porém no dia em que você for desprezada E receber também a mesma humilhação Pode voltar que ainda estou à sua espera Não tenha medo, lhe darei o meu perdão Siga com Deus o seu caminho de aventura Que aqui sozinho por você vou esperar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outro alguém para ocupar o seu lugar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outro alguém para ocupar o seu lugar Quando eu estiver longe de ti Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida É um pedacinho de minha vida Se eu estiver distante Se eu estiver distante recordará Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás No rádio está tocando esta melodia Que a ti Que a ti eu ofereço Se eu estiver distante recordará Se eu estiver distante recordará Se eu estiver distante recordará Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás Amém